Música Salve seus galerinha do Youtube, eu sou o Portugui e to começando aqui mais um vídeo pra vocês Bom rapaziada, hoje estamos aqui mais um dia na Breckham House Pra começar aquele vídeo é um topper só aqui nesse canal E moleque, se você curte os vídeos é um topper só aqui nesse canal Mano, já deixa aquele like, tá? Manda esse dedão no like aí, voadora, chute, recula, dá tudo no like aí Ajuda a gente a bater as metas aí de like, porque assim o Youtube nos ajuda a recomendar o vídeo aí E assim você me ajuda, mano, é de graça, só fazer esse favorzinho pra mim aí Também se você for novo no canal, se inscreve aí, se você curtiu o conteúdo, claro E quer acompanhar os próximos vídeos, então, mano, se inscreve aí, dá essa moral pra nós, fechou? É nóis, valeu Já quero agradecer todo mundo aí que tá colaborando, dando aquele apoio Porque, mano, isso me ajuda demais, 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 demais Bom, hoje o que a gente vai aprontar? Sempre a gente apronta alguma coisa nova aqui E não vai ser diferente hoje Eu vi um desafio na internet que eu já queria fazer há muito tempo Inclusive eu vi isso aí faz muito, muito tempo, eu achei muito legal Só que faltava uma coisa e agora a gente tem aqui em casa Só que ninguém tá utilizando ela Mas eu vou explicar o porquê, porque tem um problema aí nessa coisa que a gente comprou Eu não, né? O Edu comprou E não dá pra ser utilizada Inclusive ela vai ser devolvida, então eu vou aproveitar enquanto ela está aqui em casa Pra poder utilizar pra esse desafio Nada mais é que a nossa esteira Por que que não tá sendo utilizada? Porque o Edu comprou errado Esteira tem um grande problema Ela tem um limite de peso E a gente é tudo pesado aqui em casa Não adianta falar que não, mas a gente é tudo pesado E o que que acontece? A esteira acaba travando se você for muito pesado Ela tem um limite, parece que é até 90 quilos, alguma coisa assim Então, mano, não serve nem pra mim, nem pro Edu As únicas pessoas que poderiam correr aqui é o Tiff, o Chris Brown e o Aruan Que são bem mais leves que nós É, eu tô meio gordinho, tem que admitir isso aí Inclusive, eu tô indo na academia, tô treinando Mas eu não tô falando isso aí não Porque eu não quero ficar criando expectativa Aí depois eu acabo não indo Aí o pessoal vai me cobrar Então eu quero ir por mim mesmo, sabe? Ir por mim mesmo, de verdade Então eu quero ir porque eu preciso e quero Não quero ficar que os outros ficam me cobrando E, sei lá, eu desanimo Então eu prefiro não falar, fazer quietinho E ver se eu consigo dar o gás aí E ir na academia perfeito Mas o desafio vai ser uma parada muito louca Vai ser com comida hoje Que a gente vai utilizar nessa esteira Inclusive, eu preciso achar uma extensão, né? Pra poder ligar ela, né? Tá ali a pontinha dela A gente precisa só achar uma extensãozinha Eu acho que tem por algum lugar alguma extensão aqui E a gente utiliza pra poder ligar a nossa esteira Mano, o desafio vai ser muito louco Que é um desafio que eu vi há muito tempo atrás E eu queria ter feito ele, mas não tinha esteira Aí na academia Tem academias que não deixa gravar Inclusive, assim, é bem complicado A academia que a gente vai Só se a gente fizer, sei lá Uma ou duas horas da manhã Porque daí não tem ninguém na academia A gente pode daí utilizar lá pra gravar Mas, de outro caso A gente não podia fazer isso aí, né? Porque ninguém ia deixar Então, agora é o momento perfeito Pra poder fazer isso Bom, então eu vou chamar os meninos Vou também demonstrar como que funciona esse desafio Pra vocês verem E, mano, é uma parada muito louca Eu vou aproveitar que a gente precisa Cobrir essa parte Já vou fazer isso Eu vi que tem aqui uns Umas caixas de papelão E a gente pode utilizar aqui, ó Aqui eu preciso deixar aqui Porque como vai envolver comida Eu não quero que elas caia no chão Pelo menos ela caia aqui Numa superfície mais limpa Vocês vão ver, mano Vai ser uma parada muito louca Vocês já devem estar entendendo Como vai funcionar Bom, pro desafio eu comprei Esses gummy bears aqui E vou aproveitar Esse cereal aqui de frutilup Eu acho que é assim que é o nome Desse negócio aqui Tem uma tampinha aqui Aí vai cair tudo Não, não, peraí Então coloca alguma coisa Pra nós colocar embaixo Pra não derrubar Deixa o potinho aqui Pega o potinho Pega o potinho Aí Agora você pode girar Um pouquinho assim tá ótimo Regaça lá, mano Se diverte Brinca Se solta Não, você vai também Hora 1 vai também Hora 1 também vai, né Que isso Partiu? Partiu Vou chamar o menino das 8 horas Vamos ver se ele tá acordado Tá quase na hora O que é a versão agora? Agora é 2 da tarde Ainda falta umas horinhas pra ele acordar 3 e meia agora Acho que dá pra acordar ele antes do horário Tá, tá Vou lá chamar ele Vai ficar felizão, hein Por quê? Nossa Vai acordar naquele pique Vou fazer todo mundo participar aqui Bom dia Quem é? Sou eu Bola de fundo Foi só, mano Fala aí Tá acordado Até a hora que você me acordou lá Não dormi mais, seu desgraçado Deu um pésão na porta Piquetado, maninho Tem um desafio pra nós fazer ali Precisa de ser Fala boa Pra participar Fala boa Só vamos ali pra baixo Bora Bom, o Prisivaldo é um help Aqui a gente conseguiu ligar a esteira Vamos fazer pra isso aqui andar Aê Ah, isso aqui é inclinação É Aqui que é velocidade É, o negócio tá comegando aqui O esquema vai ser o seguinte Alguém vai vir aqui, ó A gente pode mudar o desafio, né? Depende da situação A gente pode deixar a esteira ligada, desligada E a gente vai brincar Mas vai ter que ficar aqui, ó E conforme vim os doces Você vai ter que comer Porque esse doce vim aqui Você vai ter que comer Esse doce vim desse lado aqui Você vai ver o mesmo Aí você vai ter que ficar, tipo Igual o louco Tentando comer os doces aqui Vamos ver se isso vai funcionar Não é pra você comer não, animal Não agora Peraí, deixa eu preparar aqui Vai lá, irmão Pode jogar Eita Mas agora começa a jogar Começa a ficar mais difícil Vai com calma aí Eu só vi um Ó, dois, hein Mano, que merda Só foi um Peraí, então Quero fazer um teste Vai dois de uma vez Só que vai junto Juntinho Tá, pega Pô, dois Só peguei um Agora você vai ter que fazer uma decisão Temos aqui um de limão Temos aqui, eu acho, um de morango Só você prefere Nenhum Mano, é difícil Vai pra ali Vem cá pra você ver Mano, eu só consegui comer Três Tipo, o primeiro que foi facinho E uns dois ali que eu consegui pegar Mas você vai achando que é fácil Não é fácil não Pode ir? Vai Ah, não foi Foi? Um Dois Caraca Eita, amiga Caraca Quero ver então Modo Modo Sabe do modo Sabe do modo hard agora, hein Modo X agora Deu nem boca pra isso, mano Vou trocar, peraí Vou fazer assim, ó Vou fazer assim, ó Vamos ver se ele é bom, ó Ó, eu vou fazer um caminho aqui Você vai ter que Vamos ver se você vai conseguir um zigue-zague Preparado? Vai Vai Ai Tá muito rápido, né? Nossa, é muito rápido, não dá Tá aqui de novo Tá, vou colocar mais separado E numa velocidade mais Menor Menor Preparado? Vai Peguei três Pegou três Vai lá, Chris Brown Só vem tentar Ó, virou competição Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó O Tiff conseguiu pegar três Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Peraí, vou colocar pra dar dez Dez Tem dez aqui, hein Tá, beleza Vai lá Ah, ah Caiu aqui perto Eu acho que se for muito devagar ele não vem na boca Mas tem que fazer igual aquela outra vez Tem que acostumar ainda Então acostumar? Vou, vou te dar Uma colher de chá Uma colher de chá Pra você dar uma testada Aí, assim acho que vai Na velocidade dois, vai Caraca Caraca A gente não tem nem boca pra isso Isso que a gente falou que ia deixar ele treinar O cara já O cara saiu comendo tudo Sobre a mesa Então vai lá Novamente vou dar uma chance Dez gummy bears Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eu vou startar e jogar pra velocidade dois Daí, esse daí Lembrando que o Tiff comeu três Go Um só Um só É muito rápido Deixa eu tentar O Chris Brown só conseguiu um de dez Tolls gummy Tá vendo que ele já fez um caminho diferenciado ali Beleza Eu tô com a boca quase perto da esteira Não, não vai meter no cinco aí Não tem como pegar Não, é que ele ainda tá subindo Go Oh, ganhou do Tiff Ganhei, ele bateu na minha boca e caiu Ah, parecia que você tinha comido Ah, parecia só Ó, tenda de novo Foi horrível Você não comeu nenhum? Não comi nenhum É mais difícil que você pensa, tá? Ah, tá ligado Não é um desafio fácil, não Ó, mais gummy Eu já sei quem que a gente pode chamar pra esse desafio O Edu Não O cara que tem uma boca do tamanho de sacola Nossa Ele vai comer a esteira Pode ir? Pode, tem que ser mais devagar Não dá pra comer não Só um Só um, de novo? Ah, se quiser eu dou, hein Três Agora o homem vai se sair bem Olha, Zandão Olha só agora Quem que você vai falar Com quem que você vai falar aqui também, ô Pedro Preciso de um cara Que tem a boca do tamanho do mundo Sou eu Precisamos de você Por enquanto o Tiff tá ganhando Ué, mas ele foi o primeiro? Foi o primeiro Ele tá ganhando mesmo Só foi um Não, foi eu, Pedro Tá empatado Ah, então falta eu Falta você Então tá bom Eu preciso de alguém com uma boca grande Que consiga ganhar dele Eu sou bom nisso Vamos ver então Eu vou Seguinte É Tiff Teco Desafio, você vai deitar aí Nós vai ligar a esteira E nós vai jogar uns gummy bears no C Aqui na esteira O negócio é você pegar com a boca Tá, tem teste ou é de uma vez? Não, nós vai fazer um treino Pra você se habituar Porque todo mundo fez Tá bom E aí depois nós faz a esteirinha com 10 Tá bom Nem me fala qual que foi a pontuação do Tiff Nós acabou de falar que ele pegou 3 Não 3 só? 3 Putz Então vai lá Você tacou quantos? 4? 10 10? Então tá bom Ele tá achando que é fácil Tá achando que é fácil Tá achando que é fácil Ele vai ganhar o vídeo Vai daí, Pedro Vai ligar o negócio aí Tô pronto Só vem Ó, só pra você se habituar Esse aí taca na 5, Cris, bro Taca na velocidade 5 Só vem Só vem Ó A habilidade dele é maior que a sua, hein, Tiff Não deixou cair nenhum, hein? Pô, cabe um monte na boca Onde você tá colocando o quê? Ele colocou na 5 Exacional Achei que você tinha colocado no 10 aqui Não, na 5 Não, não engole não A gente tá reusando, meu amigo A gente tá reusando Devolve Todo mundo devolveu Tu vai comer o bagulho? Tá com fome? Deixa o cara aí, ó Beleza Tá, pode desligar Não, não Agora Essa ideia é só pra você se habituar Pra você entender como funciona a brincadeira Porque isso aí era fácil De um em um a gente deixou rápido Agora a gente vai fazer sequência igual Guitar Hero Eu gosto de Guitar Hero Eu sei Vai lá, Cris, bro Só arma o negócio aí Tá 10 aí? 10 Pera aí Ó, tá prego 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 Já esqueceu tudo já Vai Calculou bem Calculou, calculou e esqueceu tudo já Tipo, você aciona a velocidade aí Quanto que é a velocidade? Eu não sei A velocidade de 5 É no 2 É 2 Eu vou soltar o bonus Pera aí Pera aí, coloca a velocidade E depois você aperta Start Tá, é só abaixar aqui? Não Não, aumenta Tá no 5, pô Não, agora zerou Tá, conta até 3, 2, 1, vai Tá no 7, por favor O que é isso? O que é isso? Não, pera aí Vai Start aí 3, 2, 1, ah Pera aí Ah, pera aí Perdeu 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 É sério? Não Os caras ali não conseguiam colocar Aperta Start e manda pro 2 Agora vai ser o outro Agora Vai, Ticão Pode ir? Pode ir, Tiff Só liga aí 3, 2, 1 Só foi 2 É, Tiff É Eu acho que você tá ganhando ainda Por um 3 Ih Enganado Enganado Não, não Vai ter que fazer Vai ter que fazer Desempate Desempate É o desempate Mas agora Eu acho que tá acabando Mas agora a gente vai fazer Vai fazer diferente Como? Deita os dois ao mesmo tempo Uma batalha Mas vai ter que ser reto aí Não, vai ter cabeça no outro Calma Você soca o porrada? Não Vem A gente vai fazer Do esquema diferente Essa batalha em dupla aí Como? Se liga Olha lá, Cris Brown Oi Preciso só ajuda agora Fala aí Bom, eu sabia que esse momento Ia chegar alguém em batalha Então eu deixei os seriais aqui Os dois podem se posicionar aí Os dois adversários A gente vai fazer uma disputa Justa É o formiguinho ali andando Pra você Não, não, não Eu volto É a formiguinha e a aranha É a aranha, mano Nossa, melhor ainda Mais carboidrato Tem outro ali, ó Tem no pote Tem tudo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze Bom O circuito está preparado? Tira a mão de mim Os dois estão prontos? Vai pegar Essa aqui no canto Vai ficar enroscada aqui Mas que se f*** vai Bate pro ladinho então, vai Só pra não falar que tá injusto Preparar Apontar E vai Não engula, não engula Não engula Não engule Bom, conferência de quantos cereais foram Pode pinar a mão do juiz Não, não, eu não sou o juiz Não, você que é o juiz Você não vai Pode ser, ó Um, vou colocar aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Acabou Seis Seis, foram seis É Um, três Seis Não, empate de novo Meu Deus Não tira tema Escondeu embaixo da língua Não vai Vamos tentar um agora você Já que você é bom na velocidade É ele que é bom Ele ganhou Não, pô Você é bom Na velocidade máxima Da esteira Só pra ver Não, mas parado não dá Não, não Parado não Eu vou soltando aqui Os últimos ganhos Tá bom Ó Agora a gente vai tentar Com a velocidade máxima Da esteira Então, ó Vou apertar aqui pra ligar Dez milhas por hora Dez milhas por hora Tá voado Olha o barulho disso Vai vir Mano, vai vir um tiro Tá ligado Vai vir um tiro O bagulho vai Vai Vai, vai que eu pego Três Vai que eu pego Um, vai Peguei Ele pegou Ai Ai Peguei Vai, Chico Vai, Chico Eu acho que deu A gente já Eu acho mais engraçado Mano Eu tô falando assim Não Eu vou comprar Se a esteira aqui Pra fazer Pra correr, né Ai a gente fazendo Desafio De comida É bom que pelo menos diminui um pouco Mano Eu voltasse pro meu base Acho que tá bom Já tô derretendo aqui Acho que a gente já Já usou demais Com os negocinho Eu fui o campeão Fui melhor que o Aruan É, o Aruan Ele achou que tinha empatado Mas no final ali O outro tirou de badalinga Parabéns 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 Eu não tenho boca pra isso não Bom Agora eu entrei aqui em casa Na hora que eu assinava Tá muito melhor Porque mano Aruan deu um forno Véi Tá ótimo Se vocês curtiram o desafio Mano, já sabe Deixa esse like pesado pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante E é isso galera Eu queria agradecer a todo mundo Que esteve aqui Até esse momento Acompanhando o vídeo Se você esteve até aqui Eu quero que você comente Oreo Tava olhando aqui ó Comenta Oreo pra mim Quem tá assistindo o vídeo até agora Pra mim saber Quem tá até o final do vídeo Fechou? Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Agora eu vou nessa Um forte abraço Falou e fui Tchau